Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre mais uma possibilidade de cartão de crédito, que é o amarelinho Will Bank, pessoal! Esse é um cartão que, se a gente for avaliar, ele está há pouco tempo no mercado, se for comparar com outros cartões. Ele é o antigo Meu Pag. Ele é um cartão que se tornou muito conhecido por aprovar com bastante facilidade, inclusive tendo relato de pessoas negativadas que conseguiram esse cartão. Quero falar uma curiosidade para vocês. O Will Bank, quando ele iniciou as atividades, ele iniciou para atender aquele público mais desbancarizado, principalmente da região Nordeste. Mas o sucesso foi tanto que hoje ele tem clientes pelo Brasil inteiro e não somente nessa população mais desbancarizada, que era a intenção. Então, o Will Bank realmente conquistou o coração das pessoas. O Will Bank não é apenas um cartão de crédito. Ele tem também uma conta digital com acesso a vários serviços de banco, como por exemplo, transferências, PIX, pagamento de contas. E a sua conta também rende mais do que a poupança. Então, quando você coloca o seu dinheiro, ele rende automaticamente mais do que a poupança. Legal, né? Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre essa possibilidade, tá? Esse cartão de crédito, na verdade, ele é um cartão sem anuidade, mas até então ele não tem, assim, grandes benefícios. Ele não tem um programa de pontos, não tem cashback, mas tem também os seus próprios benefícios e tem essa questão da facilidade na hora da aprovação, né? Então, isso faz com que esse cartão também atraia um grande público. Ele tem uma conta digital que também é livre de tarifas, como eu já falei pra vocês. Ele é um cartão internacional. Você possui a tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação. Você também tem acesso a cartão virtual pra realizar as suas compras online com mais segurança. Além disso, o aplicativo é super fácil de mexer, tá? Você também conta com um marketplace, onde você consegue comprar produtos com descontos em lojas parceiras do Eubank, tá? E ele é oferecido na bandeira Mastercard. Então, além de você contar com os benefícios do cartão e do banco, você também conta com os benefícios da bandeira, como, por exemplo, o Mastercard Surpreenda, tá? Além disso, ele é um cartão múltiplo. Então, ele é considerado, ele possui a função débito e crédito também em um único cartão, tá? Essa financeira atualmente não cobra nenhuma taxa pra você fazer saques. Então, assim, isso também torna esse banco diferente, né? Porque tem bancos que a gente sabe que acabam cobrando uma certa taxa, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Como funciona? Como usar o aplicativo? Ele é total controle por aplicativo, tá? E através do aplicativo, você tem, por exemplo, como visualizar o seu limite, pagamento da fatura, alteração do vencimento da fatura, transferência via Pix, cartão virtual, bloqueio do seu cartão. Tem o rendimento automático de 100% do CDI de forma automática. Então, assim, rende mais do que a poupança, tá? Gestão de compras do cartão. Tem o programa de indicação também, tá? E você também consegue realizar compras em lojas parceiras. Algumas vantagens. É livre de taxas e anuidades, tem o pagamento por aproximação, é internacional, saques gratuitos. Você também tem acesso a um limite extra, caso você precise. Então, tem alguns diferenciais. Agora, as desvantagens é que ele não possui um programa de pontos, não possui cashback também, e ele tem o limite de saque de até 1.030 reais por dia. Então, algumas pessoas podem considerar isso um ponto negativo, né? Falando um pouquinho sobre as taxas e tarifas. Eu gosto de trazer essas taxas e tarifas porque, assim, às vezes a gente fala, ah, não, mas eu não vou precisar parcelar a fatura. Ah, não, eu não vou atrasar a fatura. Mas a gente sabe que isso pode acontecer. Afinal, quem está na chuva é para se molhar, né? Então, é, sim, muito importante a gente também avaliar essas taxas na hora de escolher um cartão. Porque, às vezes, ah, o cartão não tem anuidade, mas quando você vai ver as taxas, são altíssimas. Então, a gente precisa colocar na balança essas questões também, tá? Então, juros do rotativo é de 13,70% ao mês. São juros um pouco altos, tá? Atraso de pagamento é de 15,70% ao mês. O parcelamento da fatura é de 13,70% ao mês. O saque, como eu já falei para vocês, é gratuito, tá, pessoal? E para você fazer a solicitação desse cartão, também é super simples. Quero dizer que tem até vídeo aqui no canal mostrando quando eu fiz a minha solicitação. Porque esse é um cartão que eu tenho utilizado. Então, assim, até o momento eu não passei por nenhum problema e tenho gostado bastante, viu, pessoal? Então, eu acho que é uma opção, sim, bem interessante. É uma opção simples, mas que é bacana de utilizar. Para fazer a solicitação, basta você baixar o aplicativo, tá? É só você preencher com os seus dados, é só seguir o passo a passo, já é bem auto-explicativo, tá? Você vai passar por uma análise de crédito. Quero dizer para vocês que essa resposta, geralmente, é bem rápida. Então, em pouco tempo, você já vai saber se foi aprovado ou não, o que também é um ótimo ponto positivo. Aí, depois disso, você aguarda chegar o cartão na sua casa e é só utilizar com alegria. Brincadeira, gente. Tem que usar com cuidado, porque eu costumo lembrar que cartão de crédito é brinquedo de gente grande, então, precisamos utilizar com cautela, tá bom? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssima obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho!